Quero mandar um recado aí ao senador Benedito de Lira, Benedito Lira. O senhor é alvo de investigação no inquérito 3989 e 3994 e 3996, formação de quadrilha, esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Título cidadão safado pro senhor, o senhor é corrupto, o senhor é safado, o senhor é imoral, senador safado, imoral, corrupto. Pior que isso, é eleitor que vota em senador safado.